Anda lá, buzinho, anda com esse carro, pá, não andas nada, pá, está a viés para aqui dormir para o trânsito. Como é que é, malta? Já viram aí pelo título que hoje temos uma temática diferente do que costumamos, ou que eu costumo ter aqui no canal, não é para sair, mas é dia de conversa um bocadinho mais séria, e o tema, pá, demorei imenso tempo a ver como é que iria gravar este vídeo, porque hoje iremos falar do Cannabis Cânhamo, ou maconha no Brasil, o nome técnico, Cannabis Sativa L. E como é que eu sei estas coisas? Porque são gays estudados, cheios de estudos e tal. Pá, pronto, queremos falar sobre este produto, porquê? Além disto ser uma parceria do nosso canal já há muito tempo, se chegou a altura de eu falar, não ainda com conhecimento de causa, porque ainda não experimentei, mas vou experimentar e vou fazer este vídeo, que estou a gravar isto hoje, e o vídeo vou voltar a filmar daqui a 5, 6, para uma semana, 2, para vos dizer como é que tenho progredido. Antes de vos fazer aqui a introdução do que realmente é este produto, vou-vos dizer que isto contribui para alguns benefícios a nível de saúde, e eu vou direcioná-los, não gosto muito de abranja temas muito pessoais aqui no canal, mas desta vez terá de enlouquecer, e onde é que isto se enquadra este produto? No meu caso, enquadra-se na privação de sono, porque eu tenho uma dificuldade imensa a adormecer, e vocês podem ver, pá, pelas minhas olheiras que eu tenho, não sou indiano, tenho olheiras escuras, porque eu durmo muito mal, e quando cai-lhe de adormecer, a meia-noite se me levando, se tenho que ir à casa de banho, já não volto a dormir outra vez, isso quer dizer o quê? Que eu durmo 4, 3, 4, 5 horas por noite, e não é um sono tranquilo, ou seja, o que é que isto vai fazer? Com que a minha vida pessoal, apesar de vocês me verem bem disposto nos vídeos, hoje por acaso é um bom dia para gravar isso, porque eu estou numa sequência de noites mal dormidas, e é terrível, porque estou, sinto-me cansado, depois desanimado, e isto tudo ligado a uma ansiedade tremenda, que a malta pode pensar, é pá, mas a tua vida, porque a gente vê nos vídeos, a vida corre bem, ah pá, a ansiedade, nós não precisamos saber concretamente o que é que estamos ansiosos, mas o facto é que estamos, estou, porque, ou é o trabalho, não por não ter trabalho, mas sim por ter que organizar as coisas, e é aquela cena de... Ih, vocês todos, vocês passam pelo mesmo e têm crises de ansiedade, mais ou menos, a malta com ataques de pânico, whatever, pronto. Este tipo de produto, não querendo substituir os medicamentos, porque quem sofre deste tipo de coisas, procura material mais natural, menos natural, para dormir, para relaxar, e, ao fim e ao cabo, acaba por nada disto, dar grande resultado. E, em conversa com um amigo, e através dessa parceria que tenho, porque isto é um produto desenvolvido pela empresa Iron Snake, e o que eu vos vou mostrar agora, é 100% natural, mas convém-vos dizer que, este tipo de artigo, à base de cannabis, que eu vou já explicar como é que isto funciona, está à venda nas farmácias, ou seja, não é produto ilegal. Este produto, à base de cannabis, do cânhamo, da maconha, como vocês queiram chamar, este produto é dividido em duas componentes bastante diferentes. Temos a parte que compõe este produto, que é o CBD, que é o que é utilizado no relaxamento e tratamento destes tipos de problemas, que é o chamado canabidiol, e depois temos o THC, que é a parte que compõe o cannabis, que provoca a parte eufórica e a parte que a malta utiliza para recriação, que é o que este produto tem, porque tem, mas numa percentagem ilegal para poder ser comercializado. O que é importante aqui reter é que o CBD é o que faz com que a gente se vá sentir relaxado, eventualmente o sono regularizado e irá tentar resolver alguns problemas da minha saúde. Põe um gajo não dormindo, logicamente tudo o resto começa a correr mal e depois começas a ter ansiedade por não conseguir dormir. A parte psicótica da cena é o outro componente, o THC, que deixa de existir ou existe numa proporção muito pequena, mas mesmo assim eu já estive a ler, existem uns estudos para se conseguir aumentar essa propriedade para ser usado numa componente mais forte, forte para a malta com epilepsias e tudo mais. É como eu vos digo, opá, eu não sou a pessoa indicada para falar há imensos vídeos na net com N testemunhos, N coisas, que vale o que vale, não é? Porque julgo que este tipo de produto não tem aprovação de estudos médicos nenhums, porquê? Porque eventualmente entrará em competição com a medicação e não terá grande interesse para as marcas haver essa concorrência direta com estes produtos naturais. Pronto, como eu vos disse, CBD está a top, o THC é que é o que dá episódios psicóticos de ver elefantes e unicórnios por aí fora. Como eu vos disse, hoje é um dia mau porque o Pato tem realmente dormido mal, pessimamente, é um dia indicado para eu vos fazer o vídeo porque para vocês verem que eu vou passar de fazer palhaçadas hoje estou com zero disposição de estar aqui na palhaçada. O produto que eu vos vou mostrar é um apoiante do canal, eu aproveitei, já que tenho este apoio, porquê não experimentá-lo? Eu durante os dias, semanas, vou fazer isso. Este tipo de produto pode ser apresentado em infusões, chás, a própria flor do cânhamo também pode ser para quem fuma, não é? mói e fuma normalmente, em resina, em óleo ou em vapes, que para quem vaporiza. E eu, eventualmente aqui no canal entrará outro tipo de produto deste género, se der resultado do que eu vou fazer, porque se der resultado acaba por ser um caso de saúde pública porque se controla, se conseguir controlar a minha cena de ansiedade e a minha cena de, pá, o mais chato é a cena do sono, pá, é a malta que lida comigo, sabe que eu até altas horas da noite ou estou na neta ou a fazer qualquer coisa porque não consigo estar na cama sem estar a dormir porque vira para um lado, vira para o outro, pensa nisto, pensa naquilo, pensa no, opá, e isso faz com que a ausência de sono provoque mais ansiedade. Pronto, o que é que eu recebi? Recebi aqui da Iron Snake que é a marca que eles têm que é o Poison Tea, pá, recebi aqui um materialzinho muito, muito fixe. Isto foi o material que eu recebi deles, pá, bem com um stickerzinho do Poison Tea, bem com umas meiazinhas com a folhinha do Cannabis top e depois traz duas infusões, ou seja, uns saquinhos de chá bem esgalhados em que na própria caixa traz aqui toda a descrição destes sacos. Por acaso, este aqui é de frutos vermelhos e este aqui é de eucalipto e ouro de lápimento. Pronto, eu vou fazer o teste a este produto. Como eu vos digo, este vídeo, ah, não será um vídeo longo, passará por várias etapas. Quando o vídeo sair para a net, já eu testei tudo do produto e já vos poderei dar um feedback de mais ou menos como é que isto funciona. Lembro-vos sempre que isto não é um fármaco, não é? quem estiver a tomar medicação prescrita por médicos, medicação a sério para depressões e tudo mais, vai eventualmente, já se vou a falar, assim de repente, eventualmente poderá complementar com chazinhos e tal e coisa para ver se isto, se o processo, a interação da medicação com isto, de alguma maneira possa ajudar no programa que vocês têm e é como eu vos digo, vou testar isto nas minhas crises de ansiedade e na minha ausência de privação de sono, não é? Não é que eu passo a noite inteira sem dormir, mas durmo muito pouco e acordo de manhã parece que estive a sachar um campo a noite toda. Vou-vos deixar informação no vídeo, pá, na descrição, leiam, pá, vou deixar ficar um resumozinho só o que é que é uma coisa porque há tanta, tanta, tanta informação na net, pá, que eu não queria estar a massificar o vídeo com isso. A fase que se vai seguir é esta filmagem aqui no meu escritório. Será, tipo, uma dramatização, pá, será uma ficção de atos de ansiedade, cenas, pá, da malta a estar mais nervosa, pá, vou tentar fazer um filmezinho para tornar isto interessante e depois, no fim de tudo mesmo terei realmente uma, pá, um discursozinho de um minuto, dois minutos só a explicar-vos que nos passos de x dias o que é que eu fui sentindo. Se é que fui sentindo alguma coisa, ou seja, eu vou testar o produto de uma parceria nossa não sabendo se isto vai resultar ou não e se não resultar apesar de ser parceiro ou não eu vou dizer que não resulta porque eu sei que se isto não resultar eles têm outro produto que é este aqui o Snake Brew que é o que eu vou fazer daqui a uns tempos irem a fazer um vídeo sobre isso que eu sei que a cerveja relaxa-me só que tenho um problema é que a cerveja de noite tenho que ir muitas vezes à casa de banho e acaba por me complicar na mesma porque depois tenho novamente dificuldade em adormecer. Por isso, maltinha, para já isto é o vídeo não desliguem já nem mudem de vídeo porque daqui para a frente eu vou estar de certeza com outra disposição para gravar e para vos dar aqui uma coisinha melhor. Ok? até já. Pá quase nem vale a pena meu isto quase nem vale a pena é o tempo que se perde pá fogo anda lá vizinho anda com esse carro pá não andas nada pá vieses para aqui dormir para o trânsito vamos lá experimentar mal não há de fazer pois é malta hoje no trânsito já passaram cinco dias desde que gravei a outra parte do vídeo o que é que eu fiz tratei de consumir o chá vi o chazinho quentinho em que diluí uma saqueta num litro e utilizei a técnica de começar a ver aquilo ao longo da tarde porque só à noite tinha-me que levantar 500 vezes vir à casa de banho pá o que é certo é que o sono melhorou bastante e sinto-me bem mais calmo do que o que andava se é coincidência ou não pá não sei mas o que é verdade é que realmente os chás que eu provei são bons a nível de sabor são bons geralmente não ponho açúcar e onde é que eu vou agora eu agora vou treinar ao ginásio pá porque um gajo quando anda meio desmotivado da igualdade tem eu treino todos os dias de manhã cedinho que é o que eu vou fazer agora e depois entretanto de tarde vou beber mais uma litradazinha de chá e à noite vou dormir com os anjos tenho dormido bem tenho acordado porreirinho pá já não ando tão cansado porque o sono que nós perdemos nunca mais recuperamos mas enfim malta olha é dar uma oportunidade para quem se oferece da mesma coisa é dar uma oportunidade a esses chás ou algum produto que contém essas substâncias que se vendem na farmácia e experimentar maltinha por isso olha fiquem por aí aquele beijo à prima e até para a semana tchau tchau